Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos Ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus te abençoe muito E a toda sua família também Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nobraz Às 19h30 Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente Amanhã nós teremos uma única reunião Às 9h da manhã E domingo Terceiro domingo Para Deus encher a sua boca de riso Com o corredor de carros Nós sempre fazemos Essa unção nos carros E vamos fazer neste domingo Junto com Domingo Para Deus encher a sua boca de riso Que é o terceiro domingo E como tem sido Sempre Uma benção É o que vai ser agora No nome de Jesus Cristo Não há dúvida disso Ontem eu falava dessa palavra E eu quero voltar a falar sobre ela novamente Aqui em João 9 Vou ler o 19 e o 20 Então perguntaram Este É este o seu filho Qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode vir agora? Responderam os pais Sabemos Que ele é nosso filho E que nasceu cego Mas Não sabemos Como ele Pôde vir Como ele pode vir agora Ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele Idade ele tem Falará por si mesmo Aqui no No 25 Diz assim Ele respondeu Não sei Porque no 24 Os fariseus Disseram assim Pela segunda vez Chamaram o homem Que fora cego Ele disseram Para a glória de Deus Diga a verdade Sabemos que este homem É pecador Ele respondeu Não sei se ele é pecador Ou não Uma coisa eu sei Eu era cego E agora vejo No 31 Sabemos Que Deus não ouve a pecadores Mas ouve o homem Que o teme E pratica A sua vontade Eu vou ler de novo Sabemos que Deus não ouve Pecadores Mas ouve o homem Que teme E pratica Teme E pratica A sua vontade O senhor curou Um cego de nascença E Isso Se tornou um problema A comunidade religiosa O bando de A turma religiosa O bando de hipócritas Transformou Aquele feito milagroso Num problema Tudo porque Por incômodo Ciúme Inveja De Jesus A inveja Que eles tinham De Jesus O incômodo O Jesus Ser Quem Ele é Não é que ele era não Que ele é Quem ele é Ele é o todo poderoso E por onde ele passava Ele atraia multidões Milagres aconteciam Transformações É Vidas eram transformadas Então aquilo incomodava demais A turma religiosa Aqueles que Na verdade Estavam ali É Por Questões Várias Menos Menos Agradar a Deus Não era O objetivo principal Nem cuidar das pessoas Dentro deles É Havia vários interesses Menos o de agradar a Deus E de cuidar das pessoas Como Jesus Tinha esse Objetivo Naturalmente Que ele tinha resultados Então quando ele curou Aquele Cego De nascença Aquilo que foi Um feito maravilhoso Um milagre Extremamente Edificante Na visão deles Por inveja Por incômodo Eles se transformaram Num problema E aí começaram A investigar E a investigar Porque eles queriam Pegar Jesus Porque Da boca Deles Saia Continuamente Todo tipo De malicências Contra Contra Jesus Eles caluniavam Jesus Eles inventavam Contra Jesus Tudo por inveja Era um ódio Gratuito Porque Jesus Não tinha feito Nada de mal A eles O que Jesus Fazia Era abençoar A vida das pessoas E consequentemente As pessoas Seguiam As pessoas Passaram A segui-lo Então Aquilo era Um incômodo Era insuportável Para eles Saber que as pessoas Amavam Jesus Saber que Deus Era com Jesus Que Jesus Era de Deus Então Eles chamavam Jesus De pecador Dentre outras coisas Chamaram de demônio De beberrão De comilão Acharam Teve gente Que achou Um absurdo Quando ele Deixou Aquela Aquela mulher Chamada Mulher pecadora Que derramou Sobre ele Aquele perfume Caríssimo Chorou Enxugou Os pés dele Com Com os cabelos Na visão De muitos Aquilo Estava errado Foi visto De forma Maliciosa Porque é o que A Bíblia diz Para o puro Tudo é puro Mas para o impuro Tudo é impuro Então Cabeça De malicioso Pode sair De tudo Da cabeça De um malicioso Tudo pode Sair Tudo pode Pode acontecer Quando se trata De gente Hipócrita E maliciosa Gente que usa O nome de Deus Como eles usaram Aqui Para a glória De Deus Diga a verdade Para aquilo Que é conveniente É usado O nome de Deus Então Para o que era Conveniente Era usado O nome de Deus Sabemos Que esse homem É pecador Eles queriam Colocar na cabeça De todo mundo A qualquer custo Que Jesus Era pecador Mas ele não era não Não era não O homem Que era cego Foi curado Por Jesus Disse Eu não sei Se ele é pecador Eu só sei De uma coisa Eu era cego Agora eu vejo Eu não sei Por que vocês estão Causando esse problema Todo Transformando Uma bênção Num problema Eu não sei Se ele é pecador Na cabeça De vocês Ele é Só que eu era cego Agora eu vejo E tem mais uma Coisa Gente Sabemos Olha só O homem Que tinha sido curado Estava falando Com gente Importante Com gente Que se Se colocava Como conhecedores Da palavra Da letra A letra Eles até Podiam conhecer Mas espírito Zero Relacionamento Com Deus Zero Alguns Nem a letra Conhece Ainda fala Tem um monte de gente Que fala Infelizmente Se coloca Como mexe Mas fala Daquilo que não sabe Fala pelos cotovelos Distorce a palavra Faz cada coisa Uma mistureira Que chega Da vergonha Aí Sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas se alguém Teme Pratica A sua palavra Esse ele ouve Então vocês estão Chamando esse homem De pecador Só que Deus Não é Com pecador Ele não vai ouvir O pecador Ou seja Esse pecador Aqui Não é Ele não estava Falando do pecador Que não tem Conhecimento de Deus Ele está falando Do praticante Do pecado Consciente Porque tem Muita diferença Daquele Que está lá No mundo Que é um pecador E ainda É um cego Espiritual Então quando ele Invoca A Deus Quando ele se abre Para Deus Claro que ele vai Se ouvir E vai receber Arrepende E se arrepende Ele vai receber Perdão Esse pecador Que ele estava falando É daquele Que é consciente Ele conhece A palavra Ele sabe o que é Certo e errado Mas decidiu Fazer errado Então ele diz Sabemos que Deus Não ouve a pecadores Mas se alguém Teme e pratica Sua palavra Esse Ele ouve Então Preste muita atenção Aqui Os fariseus Religiosos Gente que na verdade Não tinha propósito Não tinha propósito De vida Um bom propósito De vida Um projeto de vida Saudável A vontade As intenções Deles As motivações Estavam muito longe De agradar a Deus E de cuidar Das pessoas Eles só tinham Um objetivo Cumprir com as regras Da religião Se passarem Por espirituais Mas quando eles Não eram Foram chamados De hipócritas Por Jesus E tentar Pegar Jesus De todas as maneiras Então eles tinham Um propósito De vida Naquele momento Pegar Jesus Então eles lutavam De todas as maneiras Para manchar Ou respingar Virar As pessoas Contra Jesus Manchar a imagem De Jesus Arranhar a imagem De Jesus Eles lutavam Eles lutaram Para fazer isso De todas as maneiras Eles tinham Esse propósito Era um propósito De vida Doentinho Entendeu? Só que aqui Não havia É Eles queriam De todas as maneiras É Encontrar Alguma coisa Para pegar Jesus Mas não tinha Então Peraí Então você não era cego Não Eu era cego Para os pais Do Do rapaz Não Ele era cego Não Nós sabemos Se nós tivermos um filho Que nasceu cego Então eles criaram O maior problema Por causa de um De algo milagroso Grandioso Por pura inveja Por incômodo Entendeu? Então Eu digo a você O seguinte O homem disse Eu era cego Eu só sei Eu não sei se Jesus Se esse homem Era pecador Eu só sei Que eu era cego E agora eu vejo Eu sei que eu tinha Uma vida destruída E agora eu tenho Uma vida abençoada E sabemos que Deus E sabemos que Deus não ouve a pecadores Então não foi o diabo que me curou Foi Deus Se eu fui curado Se eu agora vejo Foi Deus Porque Deus Porque Deus não ouve a pecadores Mas se alguém teme E pratica a sua palavra Esse Ele ouve Então vocês estão chamando Jesus de pecador Mas Por intermédio dele Eu agora vejo Minha vida foi mudada Eu vivi um milagre Tenha visão de Deus Se posicione em Deus Ouça a palavra do Senhor Não olhe para a direita Não olhe para a esquerda Não olhe para trás Continue olhando para Jesus Continue focado Numa fé viva Vigie a sua vida Porque o diabo só mata Rouba e destrói E o diabo é capaz De fazer exatamente isso aqui Tentar transformar algo muito bom Em algo duvidoso Algo que foi uma bênção Que é uma bênção Em algo duvidoso Estranho Que foi isso que eles tentaram fazer Eles tentaram Transformar aquele milagre Num problema Eles queriam De todas as maneiras Manipular a situação Até Para chegar Ao absurdo De que o rapaz Não era cego Coisa nenhuma Entendeu? Então o diabo Ele só veio para matar Roubar e destruir E o papel dele É perturbar a cabeça Das pessoas É tirá-las do lugar certo É confundí-las É enganar Enganar O diabo que atua hoje É o mesmo que atuou no Éden É o mesmo que criou Uma rebelião no céu Contra o próprio Deus Esse espírito está Aí rondando Está em todo Está por toda parte Por isso que cada um Deve cuidar Da sua vida Se posicionar em Deus Com maturidade Ficar com aquilo Que sabe em Deus Não fazer experiência Com a vida Porque eu quero Lembrar Cuidado com quem você Faz alianças Quando Abraão Abraão fez o aliança Com Deus E todos que faziam Aliança com Abraão Eram abençoados Quando Ló Saiu de perto De Abraão E foi para Sodoma A vida dele Começou a cair A cair E na cabeça dele Ele estava com Deus Ele estava em Sodoma Mas ele estava com Deus Ele estava em Sodoma Ele estava com Deus Só que ele não estava No lugar onde ele devia estar E a proteção de Deus Não estava com ele Não estava Entendeu? E ele terminou De forma derrotada Um homem que Num determinado momento Da vida Ele era tão abençoado Tão próspero Quanto o Abraão E terminou Numa derrota Absurda Numa desgraça Com a vida desgraçada Tudo desgraçado Cuida da sua vida Foca Em conhecer a Deus Proteja sua mente Proteja seus ouvidos Proteja sua fé Em nome do Senhor Jesus Eu não sei se ele era pecador Só sei que eu era Eu era cego Agora vejo Eu só sei que a minha vida Era uma ruína E agora eu estou Abençoado E foi por intermédio dele Sabemos que Deus Sabemos que Deus não ouve A pecadores Mas se alguém Teme E pratica Sua palavra E esse Ele ouve Se crer e desejar Quiser orar Comigo Prepara algo Que queira Que receba a oração Eu volto já Para nós orarmos Bom A sua eu sei Que encheu demais Encheu demais Eu vou deixar você Contar para eles Rápido e rasteiro Para eu seguir Tá bom Há um ano atrás Eu fui ao médico E eu falei Que eu queria engravidar E ele tinha me dito assim Ah você está muito gordinha É melhor você fazer um regime Fica melhor para você E para o bebê Aí eu fiz o regime O pessoal da igreja Que me acompanha sabe Eu emagreci 19 quilos E estava tranquila Querendo emagrecer mais Aí eu tive a notícia Eu estava passando mal Aí eu falei Fiz um teste Fui Fiz o exame E deu positivo Aí eu passei aqui No altar segunda-feira E falei assim Bispa Eu estou grávida E a senhora me abraçou Glória a Deus E aí eu fiz o ultrassom Na terça-feira Cheguei aqui no domingo Falei Bispa Eu estou grávida de gêmeos Aí Deus encheu Eu falei Eu tinha falado da primeira vez Deus encheu minha boca de riso Eu falei Deus encheu minha boca de riso Duas vezes Foi Sem dúvida nenhuma E sem contar que a sua vida No geral Está muito abençoada Mudou Mudou A gente Quando a gente chegou aqui A gente não tinha A gente morava de aluguel Hoje a gente tem o nosso apartamento A gente quer mudar futuramente A gente não tinha carro no nosso nome Meu carro era no nome do meu irmão Hoje a gente tem um carro zero no nosso nome Meu marido está abençoado Eu também A gente tem perseverado A gente tem participado de tudo Dentro da igreja Do propósito E ontem eu fiz um voto com Deus Que depois que os meus nenéns nascerem Eu vou colocar em prática também Aqui dentro da igreja Está certo Está certo Deus encheu duplamente Duplamente Momento da oração Ó Deus de Israel Eu oro para que esta palavra Possa despertar vidas Há uma fé madura Há um posicionamento firme Há um espírito vigilante A gente fala sempre, meu Deus Que a Eva Ela foi Ela procurou sarna para coçar Quando Ela deu abertura Para a serpente Quando ela deu abertura Ela deu corda para a serpente Ali começou o processo Da ruína dela E muitas vezes as pessoas Elas usam exatamente Essa colocação Não, eu não estou fazendo nada demais Não, eu só estou ajudando Eu estou ouvindo Eu estou isso, eu estou aquilo Nada demais E muitas vezes elas já estão Assinando na vida delas Selando a vida delas Assinando um decreto de derrota Elas estão Infelizmente Já tomando um rumo errado E nem estão percebendo Aqui Esses fariseus lutaram Para transformar uma bênção Num problema Para fazer com que aquela bênção Até se virasse contra o Senhor Ele tentou fazer as pessoas Falarem coisas que não eram verdadeiras Para incriminar Para distorcer Para confundir Tudo Tudo Contra Jesus Mas eles não puderam Mas tentaram Tentaram de todas as maneiras Com uma investigação desnecessária Porque infelizmente Porque infelizmente Muitas pessoas não importam Em jogar a vida fora Usando o tempo que tem Para coisas irrelevantes Negativas Improdutivas E foi isso que eles fizeram Com o único intuito De jogar as pessoas contra o Senhor Então meu Deus Eu oro Eu oro nesse momento Para que vidas Nesta última Nessa última hora Nós vivemos a última hora Se despertem Acordem E permaneçam focadas no Senhor Segurem as bênçãos Não esqueçam de onde foram tiradas Se posicionem com firmeza no Senhor Entendam exatamente o que o homem que foi curado da cegueira falou Eu não sei se ele é pecador Eu só sei de uma coisa Eu era cego Agora eu vejo Eu tinha uma vida arruinada E agora eu tenho uma vida abençoada Eu não tinha nada E agora Eu tenho uma vida honrada Sabemos que o Senhor não ouve a pecadores Mas se alguém faz a sua vontade Teme ao Senhor e pratica Esse o Senhor ouve Então Deus Eu oro Para que haja vigilância Um posicionamento firme Para que pessoas não se dispersem E não sejam confundidas E enganadas Por lobos vestidos de ovelhas Ó Deus Passa do teu sangue e proteja vidas Porque o mal só rouba Só mata e destrói Ele não faz outra coisa E o que ele mais trabalha É para perturbar mentes E levá-las a se rebelar contra o Senhor E contra o que é do Senhor Para que ele possa destruí-las Eu oro Eu oro para que haja temor Para que haja Meu Deus Um espírito vigilante Que cada pessoa se desperte E se firme ainda mais E se firme ainda mais Naquilo que sabe Que a verdade já experimentou na vida Abençoa Abençoa lares e famílias Todos que enviaram seus pedidos Para a oração Eu abençoa lares e famílias E peço uma mudança Na vida de cada um Consagro tudo Que foi colocado Para receber a oração Água, azeite, documentos Peças de roupas Fotografias Alimentos E determina as vitórias E definições Abençoa os meus amigos E companheiros semeadores Pessoas que dizimam E ofertam Na conta dos semeadores E tem nos ajudado A manter o programa Que essas vidas Sejam muito, muito Abençoadas Prosperadas Porque elas têm Abençoado a tua obra Desperta mais semeadores Porque quem planta Acolhe Pessoas que têm sido Abençoadas e alimentadas Por esse programa Que se tornem Semeadoras dele Porque com certeza Elas serão muito Abençoadas Onde esse programa Estiver chegando Que um espírito Vigilante Esteja tomando conta De cada pessoa Um espírito prudente Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número do Descrito Vida É 0 Operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 Nubrais É onde eu fico E onde vou estar Hoje Hoje às 19h30 Com a reunião Da busca do Espírito Santo E renovação da mente E amanhã Uma única reunião São as nove Sexta-feira Teremos normalmente Teremos normalmente Inclusive começando Às sete da manhã Em São Paulo E domingo E domingo Terceiro domingo Para Deus encher A sua boca de riso Com o corredor de carros A unção nos carros E teremos E teremos um domingo Poderoso Conte conosco Do Ministério Mudança de Vida E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar Aqui falando De vida E mudança De vida Ah Passa lá No nosso site Tá aqui O endereço E Também No meu face Tem testemunhos Que surpreenderão Você Que Olha Deus mudou A vida dessas pessoas E tem mudado Pessoas Que construíram Uma vida Vitoriosa Se estabeleceram Em vitórias Elas andam Em vitória Eu sei que Você será Muito edificada Edificada Vá lá Bom dia pra você Domingo Dia 22 de junho Terceiro domingo Para Deus Encher sua boca De riso Com a unção Nos carros Quando o Senhor Trouxe os cativos De volta a Sião Foi como um sonho Então A nossa boca Encheu-se de riso E a nossa língua De cantos De alegria Até nas outras Nações Se dizia O Senhor Fez coisas Grandiosas Por este povo Sim Coisas Grandiosas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Assim como Israel Sonhava Sair do cativeiro E o Senhor Encheu a boca Do povo de riso Deus Deus vai se manifestar Deus vai se manifestar Na sua vida Durante estes Quatro domingos Você também Tem sonhos Como Israel Sonhos de libertação Salvação Dos seus entes queridos De realizações Pessoal Financeira Sentimental Familiar Sonhos de gozar De boa saúde E Deus Vai encher Sua boca De riso Dia 22 de junho O Ministério Mudança de Vida Espera por você Quatro domingos Muito especiais